A Arte de Fazer Amigos apresenta a Arte de Viver com Saúde. Oferecimento Esporte Mania, a mania de viver bem. Gente, a Arte de Viver com Saúde esta semana com muita novidade para você. Você que está acompanhando esse quadro maravilhoso, quer falar sobre saúde, sobre vida, sobre qualidade de vida. Nós estamos aqui com um grande parceiro, um grande amigo, que é o Emerson Vieira. Que é proprietário de uma das lojas Conceito e a única aqui em Curitiba. É a única, não é, Emerson? Sim, sim, a Johnson é a única no Paraná. No Paraná e a tua loja é a única? Sim, sim, nós fundamos aqui a loja em 2010. Então estamos há dois anos no mercado, a única é a loja no Paraná. E eu trouxe aqui, estou levando até você, vim fazer uma matéria, você vai estar vendo as imagens dos equipamentos. Hoje uma das maiores, se não a maior do mundo em fitness. E o Emerson vai estar aqui para explicar para a gente e falar sobre os serviços da Johnson. Como é que funciona esse mundo Johnson, Emerson? Então, Alexandre, a Johnson é uma empresa americana. Tem 36 anos no mercado, sempre produzindo equipamentos de ginástica. Nós comercializamos equipamentos fabricados pela Johnson. Nós temos duas unidades de fabriz, uma em Taiwan, uma na China. E hoje a Johnson é a empresa que mais cresce no segmento a nível mundial. Está entre as maiores do mundo, entre as três maiores do mundo. Aqui no Brasil nós estamos há quatro anos, aqui em Curitiba há dois. E é a empresa que mais cresce no setor. Veja só, o investimento que é feito a nível de designers e de pessoas especialidades para que conheçam o corpo humano para desenvolver esse equipamento é fantástico, gente. Eu estava conversando com o Emerson e entrando no site que você pode entrar. Até quero dizer já o site que é para as pessoas entrarem e visitarem. Nosso site é johnsonfitness.com.br. Gente, então não é só os equipamentos de primeiro mundo, não. Você vai entrar, você vai ver o que é feito, as redes sociais, a garantia. Vamos falar sobre a garantia. A garantia dos equipamentos. Então, a garantia da Johnson é de no mínimo dois anos para equipamentos residenciais, podendo chegar até cinco anos nos equipamentos profissionais. São três linhas, né? Nós temos cinco linhas de produtos. Cinco linhas. Uma exclusivamente residencial, duas exclusivamente semiprofissionais e duas profissionais. Certo. Então, para quem está querendo montar uma academia, por exemplo, ou quer mudar os equipamentos da sua academia, venha conhecer a Johnson. A Johnson fica aqui em Santa Felicidade, na Manuel Ribas. Manuel Ribas, 4824, loja 4. Eu faço um convite para você que está nos assistindo. Vou até falar para o nosso amigo Rafael Tibes, lá da Esporte Mania, vir conhecer. Eu vou fazer questão de trazê-lo aqui. Eu vou trazer ele até aqui para vir conhecer os equipamentos. Vou trazer também o Rafael Ribas, que é um dos coordenadores da Arena, que agora está como meu personal trainer, e nós vamos falar com ele a semana que vem. E eu quero trazer essas pessoas envolvidas com qualidade de vida, saúde. Você que tem preguiça, você que está cansado, você não imagina que você pode levar para casa e fazer em casa. Você pode ter o personal. Você tem equipamentos aqui. Olha, gente, a relação custo-benefício é incrível, porque quando a gente mostra equipamentos da Johnson, a gente pensa que é um absurdo. E, na verdade, não é. Você tem que vir até aqui, tomar um cafezinho com meu amigo Emerson, conversar com o pessoal de apoio aqui, para que você conheça a fundo os equipamentos. Nós vamos falar mais. Eu gostaria de falar sobre os diferenciais dos equipamentos da Johnson para os que existem já no mercado. Então, Alexandre, Nós temos alguns parceiros que trabalham com a Johnson já há algum tempo. Um deles é o Johnny D. Johnny D foi o criador do método de spinning, que é o método de treinamento em bicicletas indoor. E nós estamos ao lado aqui de um dos lançamentos nossos, da linha Johnson Matrix, assinadas pelo Lance Armstrong. Então, é mais um parceiro da Johnson. Lance Armstrong e Johnny D. Então, esse é mais um lançamento. Inclusive, parte do valor que é arrecadado da venda deste equipamento, me parece que vai para ajudar pessoas com câncer, não é isso? Exatamente. A Johnson é parceira da Fundação Livestrom nos Estados Unidos e já investiu 4 milhões de dólares no combate ao câncer. Então, parte da renda das vendas dos equipamentos Livestrom no Brasil são revertidos para a Fundação Livestrom nos Estados Unidos. Isso é importante. Você que vai comprar o equipamento, você está fazendo, além de um bem-estar para a sua saúde, e você está ajudando quem precisa ser ajudado e que muitas vezes não tem condições. Esse equipamento aqui, eu estou vendo, a gente faz, eu faço spinning, mas é um equipamento de primeiro mundo. Quais os diferenciais aqui, Amos? Bom, hoje, essas bikes, são três modelos de bike, essa aqui é o mais simples. Nós temos três modelos, os três são considerados as três melhores bikes do mundo hoje. Essa aqui é a bike mais simples das três, mas já vem com computador de bordo, vem com fita, não é o sistema de corrente, como é a maioria das bikes no mercado. É um equipamento com dois anos de garantia. As outras bikes têm peças de ajuste em alumínio, peças em fibra de carbono. Então, alta tecnologia aqui nos equipamentos Johnson, da linha Matrix. Você está assistindo o programa, não saia daí, eu vou chamar os comerciais, porque eu tenho mais novidades da Johnson para falar para você, mas você tem que aguardar, não saia daí que a gente já volta. A escola de natação Amaral é pioneira em natação para bebês infantil, com mais de 30 anos de tradição e qualidade, professores especializados e uma estrutura pedagógica diferenciada. Venha ver seu filho crescer com saúde e alegria na Amaral. Recupere seus créditos, eficiência e serviços de cobrança personalizados. As melhores soluções adaptadas ao perfil de cada cliente. Acessoria jurídica, financeira, cobrança, pessoa física e jurídica, extrajudicial e judicial, cheques, cartão, CDC, crédito pessoal. Você tem um problema? Nós somos a solução. Eficiência, assessoria e recuperação de créditos. Informações agora, 9646-2804. Pois é, a arte de viver com saúde volta aqui na Johnson Equipamentos, uma loja, uma boutique. Eu posso dizer, é uma boutique a única no Paraná que vende esses equipamentos de primeiro mundo. E eu quero falar para você que está em casa, que além de ir para a academia, chega sábado e domingo, às vezes você não foi, e você quer fazer um exercício, você não tem no condomínio, então vamos alertar para você que não tem no seu condomínio, falar com o seu síndico, falar com os seus moradores, seus vizinhos, para adquirir os equipamentos da Johnson, para que vocês possam fazer exercício em casa, você que não tem tempo. Ou, se você não puder no condomínio, você vai em casa. Eu quero levar o Emerson agora, para mostrar para a gente as esteiras residenciais. Isso aqui é a linha residencial, não é, Emerson? Sim, Alexandre. Nós temos seis modelos de esteiras residenciais. Aqui nós temos cinco no showroom. Todas elas com dois anos de garantia. Motor de alta performance, super silenciosa, então, para quem mora em apartamento, que às vezes tem recém, adquirir uma esteira, incomodar vizinhos, as nossas são muito silenciosas. A gente tem um plano de parcelamento muito bacana, que pode deixar o produto mais acessível para qualquer pessoa, qualquer interessado. E hoje dá para se fazer um pacote, porque você pode ter em casa uma esteira, que é muito importante, se você tiver mais espaço, você pode ter aquele que a gente chama ali, que faz tudo ali, que é parte de musculação, estação de musculação. Estação de musculação. Você pode ter uma bicicleta, não precisa ser a profissional, pode ser outras, que depois nós vamos mostrar também, ou você vai estar vendo as imagens. A bicicleta, a esteira, tem o... Elíptico. O elíptico, que é muito importante, e aquele que faz a vibração ali. A plataforma vibratória. A plataforma vibratória, que você vai estar vendo as imagens, nós vamos falar, como é que está a situação da plataforma vibratória, porque a gente sai nos shoppings, e a gente vê outras empresas vendendo equipamentos similares aos americanos, mas eu queria que você falasse sobre a Johnson. Como é que é esse equipamento vibratório, o que ele faz, na verdade, se é só subir em cima e ficar tremendo, ou a pessoa tem que se exercitar para obter resultado? Não, a plataforma vibratória não é nenhum milagre. O objetivo da plataforma é você potencializar um exercício que você faz fora da plataforma. Então, se você fizer um exercício na plataforma, significa que você vai atingir um objetivo de treinamento num tempo muito menor do que se você fizer o mesmo exercício fora da plataforma. A semana que vem, eu vou convidar, eu vou convidar para vir até aqui, um personal para falar dos teus equipamentos, para dizer como que ele vê como um personal esses equipamentos, que é o Rafael Ribas. Nós vamos trazê-lo aqui, é o meu personal e tudo mais, e logo, logo eu sei que eu vou estar adquirindo alguns equipamentos para a minha casa. E eu quero conversar com ele até, embora a gente faça academia, academia esporte e mania, uma academia maravilhosa, mas é bom ter em casa, porque eu falei, às vezes você está em casa, ou está de férias, ou a academia está de férias, e você quer fazer exercício, é importante. Emerson, eu sei que nós vamos fazer uma promoção, vamos já preparar o pessoal que está nos assistindo, quem quiser saber da promoção que nós vamos fazer na semana que vem, e olha só, nós vamos sortear até uma esteira para o mês de fevereiro, final de fevereiro. Vamos fazer para o final de fevereiro, não é? Exatamente. Final de fevereiro nós vamos sortear uma esteira, basta você entrar no site, que nós vamos dar semana que vem, porque nós estamos preparando esse site para receber as suas inscrições, e também vamos sortear quatro kits durante o mês de fevereiro, final de janeiro e fevereiro inteiro, para que você participe com esses kits de saúde que você vai conhecer na próxima semana. Para que as pessoas façam perguntas, queiram saber mais sobre esse sorteio, elas podem entrar em contato por qual telefone, Emerson? O nosso telefone é 3078-8747, ou também tem o nosso e-mail, curitiba.johnsonfitness.com.br. Você pode falar com a Fábio, ou com a Carla, ou com o nosso amigo ali, que não sai das contas, porque ele lá está vendendo um monte, olha a cara dele de felicidade. O Jefferson, pode ser com o Jefferson também, ou eu estou à disposição para quem... É, mas você também está aqui direto, né? Com certeza. Então você vem até aqui, agora eu vou fazer o convite, eu vou fazer o convite como sempre, e eu pago o cafezinho. Então eu vou pagar o cafezinho, você vai vir aqui, vai tomar um cafezinho especial na Johnson, é aqui na Manuel Ribas, gente, estacionamento tranquilo, venha com a família, que é importante, você que é pai, reclama que a filha não faz exercício, vai você dar exemplo, né, pô? Com certeza. E o que eu quero é isso, é conscientizar vocês que saúde é o que interessa, é aquele slogan daquele cara lá da... Como é o nome? Lá do professor Raimundo, né, Ítalo? É saúde que interessa, o resto não tem pressa, e é verdade. Vamos cuidar da saúde, a Johnson está aqui investindo em saúde, que é o nosso futuro, é envelhecer com saúde, para poder viver com muito mais qualidade de vida, e aproveitar mais esse sol maravilhoso que está aí fora nos esperando. Com certeza. É isso, Anderson. E só um detalhe, Alexandre, esse kit saúde que a gente desenvolveu, especialmente para o teu programa, ele visa alguns produtos que realmente vão trazer benefícios para o usuário, e é um sorteio onde a pessoa não precisa comprar absolutamente nada. Nada, você só vai se inscrever nesse site, que a semana que vem nós vamos dar. Exatamente. Você vai se inscrever, vai entrar no site, e nós vamos sortear e vamos trazer você aqui. São quatro kits e mais uma esteira, no final de fevereiro nós vamos sortear uma esteira residencial. Então vai ficar no ar isso aí, nós vamos fazer essa promoção agora, durante o final de janeiro e fevereiro, para que você participe, e venha ser mais um garoto saúde, mais uma mocinha saúde, mais um rapaz, mais um senhor, mais um jovem saúde, junto com a Johnson, a maior empresa em fitness no mundo. É isso aí. Obrigado. Obrigado a você, Alexandre. O convite está feito, vamos esperar o pessoal ligar. Participem, participem. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Três Marias Clube de Campo, um dos maiores clubes do Brasil. Onze quadras de tênis, três campos de futebol, quatro saunas, cinco piscinas externas, três piscinas térmicas cobertas, ginásio poliesportivo, pavilhão de bolão, seis salões para festas, com capacidade de 100 a 1.200 pessoas, seis bares e lanchonetes, parque infantil, academia ao ar livre, academia de ginástica coberta, 58 churrasqueiras, escola de educação infantil e ensino fundamental, e muito mais. Venha conhecer e se associar. Informações 3073.000, vendas 3079-9333. Santorini, pisos e interiores, decoração residencial e corporativa, pisos laminados, papel de parede, sancas em isopor, tintas e persianas, atendimento personalizado, qualidade do produto e preço justo, orientação para fazer da sua casa local de trabalho, um espaço em harmonia com o seu estilo de vida. Santorini, pisos e interiores, Ângelo Sampaio, 77B, no Água Verde, 3779-3777. Há quase 30 anos, a Tralala é especializada na criação de quartos infantis, oferecendo toda a assessoria que você precisa no projeto do quarto do seu bebê, para que o ambiente fique confortável e ao mesmo tempo funcional. Decoração, móveis e enxovais personalizados e com um orçamento adaptado à sua necessidade, fazem dos ambientes Tralala o sonho de qualquer mamãe. Venha conhecer nossa loja e nosso atendimento diferenciado. Odontobis, sorrir também é arte. Odontobis, Avenida Salgado Filho, 1925, Guabirutuba, 3395-1199.